Cara, eu não posso falar pelos outros, eu falo por mim. Eu amo estar dentro do ringue, subir no ringue é a primeira vez que eu não subi por dinheiro, subi porque eu gosto do esporte e realmente a minha vida toda foi acordar de manhã, pegar, arrumar a bolsa e treinar. Talvez essa nova realidade de você acordar e não ter que arrumar a bolsa e treinar, talvez assuste, realmente assusta. Você acordar e falar, cara, o que eu vou fazer hoje? Eu tenho um projeto social, eu tenho outros trabalhos para fazer hoje, graças a Deus. Já estou me estruturando para isso, podia ter que parar, mas é muito difícil você deixar a vida de atleta. Quando você ama o que você faz, eu falo para todo mundo, acho que eu nunca trabalhei na minha vida. Sempre ando de chinelo, bermuda e treino o dia todo. Então é difícil, é uma guinada na sua vida, você tirar o chinelo, botar um sapato, botar uma calça jeans e ter que trabalhar. Eu acho que a grande dificuldade é o amor ao esporte, é o amor de estar dentro do ringue, lutando, provando, competindo. É um vírus que pega em você de competição, você quer vencer. Está dentro do ringue, é mó nervoso, mas quando você está ali dentro, você fala, cara, por isso que eu amo esse esporte, por isso que eu amo estar aqui. O sabor da vitória é o maior sabor do mundo, o sabor da derrota é o pior do mundo. A gente vive nesse limiado do mais e do menos, então você perder isso na sua vida é uma coisa que assusta. Talvez seja por isso que seja tão difícil você parar, deixar de ser atleta, deixar de ser competidor. O esporte como um todo é ingrato, né? Você cresce, você vai crescendo com o esporte, você alcança os seus objetivos, é campeão, luta aqui, luta no Japão. E um belo dia, quando você se olha no espelho, você não tem mais 25 anos, você tem 40 anos, 35, 40. Quando eu olhei, quando eu vi que já não era mais o mesmo, eu tinha 40 anos. Eu com 36 anos estava no auge da minha força. Eu fico até indignado que eu vejo os caras aí com 33, pô, eu estou velho, pô, pelo amor de Deus. Eu com 36 anos estava no auge da minha força, eu acho isso. Então com 40 anos eu falei assim, poxa, não dá mais para ser o melhor. Então é um... Minotauro, Wanderlei Silva estão novos ainda. É que na realidade tem pessoas que estão chegando aí com vontade, com menos obrigações, com menos responsabilidades. Já conhecem o jogo deles, entendeu? Já tem algumas lesões também. Então é difícil, é difícil. Eu acredito que eles fiquem chateados porque eles têm saúde, eles sabem que podem chegar lá. Então quando alguém fala que eles têm que aposentar, realmente é dolorido. Eu entendo isso. Eu acho que primeiro o Dana, né? O Dana White, eu acho que acima de tudo ele é um fãzão do esporte, né? Ele tem aquela personalidade dele que às vezes é um pouco exagerada. E ele gosta de mandar em tudo, gosta de ter influência em tudo, gosta de ter a mão em tudo. Mas eu acredito que o fã número um, tanto do Wanderlei Silva, quanto do BJ Penn, quanto do Minotauro, quanto do Chuck Liddell, que foram algumas das pessoas que ele já se demonstrou achando que eles deveriam se aposentar, eu acho que é mais o lado dele de fã de não querer ver essas pessoas tomarem danos físicos mais do que eles deveriam. Mas acho que isso não é a posição dele, isso é a posição que sempre vem do atleta. E eu acho que vem muito mais do que do atleta, né? Vem das pessoas que estão em volta do atleta, que influenciam ele no dia de saber que eles... Chegou a hora de parar, que não é... Como todo lutador, por melhor que seja, a próxima geração vem e toma o seu lugar. Eu não posso falar por ninguém, vou falar por mim. Eu quis sair do esporte como lutador com amor e com agradecimento e com uma sensação boa. Então hoje eu estou envolvido como técnico, estou envolvido como juiz lateral, estou envolvido como professor, que é o que eu faço todo dia. Eu ainda amo e amo treinar e amo estar envolvido. Eu acho que muitos desses caras que talvez fiquem um pouco demais, não só você recebe aquele dano físico que é irreparável, especialmente o dano cerebral, mas eles realmente não gostam mais de estar muito envolvidos ali. Raramente a gente vê o Chuck Liddell, raramente a gente vê envolvidos realmente ali no dia a dia, como treinador, no corner de outra pessoa, alguns desses caras que ficam um tempo demais no esporte. Mas eu acho que cabe a cada lutador. Mas eu, por mim, e faria por qualquer um dos lutadores que eu tenho a influência, se eles ficarem tempo demais, eu falo, campeão está na hora de parar, todo mundo passa da hora e chegou a sua hora. Eu prefiro que o cara fique chateado comigo, fique bravo comigo, o que eu acho que acontece com o Dana White, eu acho que é difícil para o lutador receber isso. Talvez o Dana poderia ser um pouco mais sensível e falar isso diretamente com o lutador e não em público. Você em público, você acha que está sendo menosprezado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.